Bom dia pessoal, estamos aqui em São Paulo e a gente gostaria de falar com vocês hoje sobre as próximas eleições aqui nessa cidade, na maior cidade do país, na cidade que tem uma incidência política sobre o cenário nacional. No último sábado nós tivemos a primeira reunião plenária do Diretório Municipal para discutir as próximas eleições. Participaram dirigentes do municipal, dirigentes dos zonais e qualquer pessoa que quisesse, tivesse interesse de discutir o assunto. E nós também participamos como um dos possíveis nomes para disputar a eleição pelo PT. Além de mim estava lá o Eduardo Suplicy, que é nosso vereador, o Paulo Teixeira, que é deputado federal, o Nabil Bonduque, que já foi vereador em São Paulo e o Gilmar Tato, que foi deputado federal. Todos nós nos apresentamos como possíveis nomes a pré-candidato pelo Partido dos Trabalhadores. Eu fiz questão de expor uma ideia para o partido. Uma ideia que eu considero fundamental não só para a gente disputar a eleição, mas para a gente ganhar a eleição em São Paulo. Todos sabem que a conjuntura é muito difícil no Brasil. A ofensiva da extrema-direita, comandada pelo governo Bolsonaro, é violenta. Eles querem não só retirar direitos dos trabalhadores, alterar políticas públicas consagradas no país, privatizar e, ao mesmo tempo, reduzir as liberdades democráticas ou até mesmo suprimir liberdades democráticas. Portanto, é fundamental derrotar o Bolsonaro. Mas aqui em São Paulo nós também precisamos derrotar o governo Dória, que é um governo de extrema-direita, um governo que tem todos os mesmos objetivos contra os trabalhadores e contra o Brasil, mas é mais bem educado. É como se ele comesse com garfo e faca e o Bolsonaro come com as mãos. Essa é a diferença, um governo mais arrumado, vamos dizer assim. O Bruno Covas, prefeito aqui de São Paulo, é hoje uma pessoa que é uma das lideranças do PSDB e muito ligado ao próprio Dória. Então, foi vice-prefeito do Dória, eleito pelo Dória em 2016 e hoje está ocupando a cadeira e provavelmente vai ser o candidato do PSDB. Então, qual é o cenário? Nós vamos ter aqui em São Paulo uma candidatura de extrema-direita apoiada pelo Bolsonaro, provavelmente do PSL, que aí tem vários nomes, a Joyce Hasselman, o Major Olímpio, entre outros. Vamos ter uma candidatura de centro-direita, apresentada aí pelo Bruno Covas, e existe uma possibilidade de termos várias candidaturas de esquerda. Nós temos hoje cinco partidos que são de oposição ao governo Bolsonaro. O PT, que é o maior deles, o PSB, Partido Socialista Brasileiro, o PDT, o PSOL e o PCdoB. Esses cinco partidos têm feito oposição firme contra Bolsonaro lá na Câmara dos Deputados e no Senado. É verdade que alguns deputados do PDT e do PSB votaram a favor da reforma da Previdência, mas a direção desses partidos foi muito firme e tratou de fazer com que o maior número de deputados votasse contrariamente. É só lembrar que no início da discussão da reforma, o PDT cogitava apresentar um projeto paralelo, que acabou não apresentando. Não acabou apresentando exatamente porque nós do PT trabalhamos firmemente para unir os partidos de oposição. E isso foi decisivo para que a gente conseguisse não só retirar itens da reforma extremamente prejudiciais ao trabalhador e ao povo em geral, como, por exemplo, a capitalização, ou até mesmo para nós derrotarmos em algumas votações o governo. Então, minha gente, nós temos que continuar levando à frente essa proposta de unir a oposição. E o que nós consideramos importante aqui em São Paulo? Nós, em primeiro lugar, estabelecemos uma proposta conjunta dos cinco partidos de oposição para a cidade. Um programa comum. Logicamente, esse programa tem que estar centrado na defesa dos direitos do povo de São Paulo. Primeiro problema, o desemprego. Nós temos um milhão de desempregados na cidade de São Paulo. Esse um milhão de desempregados, logicamente, a prefeitura não tem condições de resolver tudo, mas tem condição de resolver muito. Nós podemos, por exemplo, colocar recursos da prefeitura que hoje estão parados na contratação de obras. E nós podemos fazer obras com pequenas empresas. E isso pode ser feito como? Através de um programa habitacional que contrate unidades em pequena quantidade em terrenos espalhados na periferia. Até porque São Paulo, hoje, não conta com grandes áreas para construção de conjuntos habitacionais imensos. Segundo lugar, nós temos que apoiar o empreendedor, especialmente o pequeno empreendedor da periferia, colocando recursos da prefeitura para financiar atividades que gerem emprego. Terceiro, nós temos ainda uma área rural na cidade de São Paulo, que pode ser incentivada a produzir, através das pequenas propriedades, alimentos orgânicos, sem agrotóxicos, para serem vendidos para a prefeitura e a prefeitura distribuir nas creches e escolas municipais, garantindo alimentação saudável para as nossas crianças aqui na cidade de São Paulo. E existem inúmeras outras atividades que podem ser implementadas com o apoio da prefeitura, gerando emprego e gerando renda para o povo de São Paulo. Segunda questão, nós não podemos abandonar as políticas sociais como faz o governo Bolsonaro, Dória e aqui Bruno Covas. Bruno Covas cortou enormemente as verbas para assistência social. Resultado disso, reduziu vagas nos centros de juventude, reduziu vagas nos centros de acolhimento e nós temos hoje um número enorme de crianças que não estão tendo condições de ter um programa social que as apoie nos seus estudos. E isso faz com que essas crianças muitas vezes não tenham sequer a alimentação garantida, devido ao baixo nível de renda da população na periferia de São Paulo. Temos que retomar os programas sociais, temos que voltar a investir firmemente na saúde. O Bruno Covas tem cortado verbas da saúde e feito com que o atendimento piore. É só ver o resultado que nós estamos tendo uma epidemia de sarampo na cidade de São Paulo e a prefeitura agora resolveu correr atrás de vacinar as pessoas. Terceiro ponto, nós precisamos investir firmemente na educação. Investir na educação pensando não só nos alunos das escolas municipais, mas buscando atender mais gente, mais alunos, alunos que hoje inclusive estão nas escolas estaduais, através da participação em programas de cultura e de esporte que ampliem essa participação, gerando uma economia criativa na nossa cidade. Nós não podemos entender mais a cultura simplesmente como a política de eventos que é feita hoje pela prefeitura, mas sim como a política em que faça com que cada jovem, cada criança, seja também um agente cultural, um produtor cultural, que participe criando, criando peças de teatro, participando de dança, participando da música, de campeonatos esportivos. Portanto, nós temos que garantir atividade social na nossa cidade. E nós precisamos investir também firmemente na questão da melhoria do transporte público. Hoje, cerca de 3 bilhões de reais são destinados ao subsídio das empresas de ônibus. E a contrapartida é muito pequena. O resultado para a população é muito pouco. O transporte continua sendo lento, continua sendo mal atendido e custa caro. Custa caro na passagem e o governo agora do Bruno Covas cortou o Vale Transporte. Hoje o trabalhador só pode fazer duas integrações, o que faz com que muita gente da periferia perca o emprego ou tenha que pagar mais caro o bilhete único e com isso reduza o seu salário. E também essa questão do subsídio que come uma boa parte das verbas da prefeitura. Minha gente, nós precisamos elaborar um programa comum. Esse programa tem que ser discutido pela sociedade e por todos os partidos de oposição. A partir da hora que nós tivermos um programa comum, nós temos que buscar um candidato único da oposição. E isso é fundamental. Muita gente me pergunta, mas o PT então não vai ter candidato? Ora, eu quero dizer o seguinte, nós temos que nos unir para ter um candidato. Evidentemente, o PT, como o maior partido da oposição, tem as maiores chances de ter o candidato que unifica a oposição. Mas para isso, nós precisamos abrir a conversa sem ter um candidato pré-determinado. Nós precisamos abrir a conversa para nos entender com os outros partidos. Se nós chegamos na conversa com um candidato já determinado, os outros vão olhar para nós e falar, bom, mas e aí? O que vocês querem? Que a gente simplesmente apoie o candidato do PT? Então, eu acho que a gente tem que ter uma outra tática. A tática de debater, de discutir programa e candidatura de forma aberta. E tenho certeza que nós vamos poder escolher o melhor candidato que provavelmente será do PT. Mas pode também não ser, desde que seja melhor do que os nomes do PT. Então, isso tem que ficar muito claro para a gente chegar na unidade. A oposição precisa estar unida em São Paulo e no Brasil. Nós precisamos dialogar com todas as forças de oposição para compor um campo forte, capaz de derrotar Bolsonaro e todos os candidatos que se alinham à direita. Certo? Por quê? Porque essa proposta que eles estão implementando fortemente no Brasil tem o objetivo de retirar os nossos direitos. Acabar com o Sistema Único de Saúde, privatizando a saúde pública no Brasil. Acabar com o ensino público e gratuito e eles querem começar privatizando as universidades federais, mas aqui na USP não é diferente. Certo? Privatizar toda a nossa infraestrutura, principalmente a Petrobras e a Eletrobras e as estradas. E aqui já se fala até em privatizar as marginais, colocar pedágio nas marginais como uma proposta desse governo Bruno Covas e João Dória. Então, nós temos que lutar contra isso. Para lutar nós precisamos da unidade. Precisamos também dialogar com forças políticas que não estão alinhadas com nenhum dos partidos da oposição. E por isso nós estamos inclusive trabalhando para constituir uma ampla conferência para debater os problemas de São Paulo. No próximo sábado às três horas da tarde no Sindicato dos Engenheiros nós vamos estar participando de um encontro chamado São Paulo é Sua. Um encontro promovido por muitas entidades de diversos campos mas com um objetivo um programa democrático um programa popular para a cidade de São Paulo. Não ali vão estar partidos políticos mas vão estar principalmente entidades da sociedade civil. Pois bem é isso que a gente pretende e queremos convidar todos a participar. Vejam vocês dia 13 vai ter uma grande manifestação em todo o Brasil em defesa da educação. Aqui em São Paulo vai ser na Avenida Paulista. a maioria das pessoas que irão lá jovens professores serão pessoas que não estão filiada a nenhum dos partidos e é por isso que nós temos que conversar com essas pessoas nós precisamos dialogar com essas pessoas e a unidade da oposição é fundamental para mobilizar todas essas pessoas para a gente poder derrotar a direita em nosso país restabelecer um governo popular preocupado com a vida do povo brasileiro e preocupado com o Brasil e São Paulo como maior cidade desse país pode dar a largada para derrotar Bolsonaro. Um bom dia a vocês uma boa semana e um grande abraço. Oi esse é o nosso canal no YouTube Papo Reto com Zaratini aqui vamos falar sobre a política situação econômica e os principais temas discutidos e votados na Câmara e que interferem na sua vida para acompanhar é fácil basta digitar o nome do canal no YouTube se inscrever e ativar o sininho de notificações não esquece de dar o like nos vídeos para ajudar o canal a crescer e a informação chegar a mais gente pronto agora você faz parte do nosso canal e pode acompanhar o nosso trabalho e aí Legenda por Sônia Ruberti